Professor Tiago, sobre esse uso das redes sociais e o que você coloca agora dessa midiosfera, você acredita que o nosso sistema eleitoral está preparado para lidar com o que vai ser essa campanha política? Porque o TSE tem de alguma maneira ali, mandado recados, teve essa questão do Telegram, que precisava ter um contato direto aqui no Brasil, eles tentam criar algumas amarras, mas a gente não pode esquecer também que em 2018 teve aquele disparo de mensagens em massa e depois o TSE se pronuncia e falou, em 2018 teve realmente, mas tudo bem, não pode ter daqui para frente. Então, como você está vendo essa atuação em relação às redes sociais nessa campanha? Ótimo, é exatamente isso, eu estou de acordo com você. O TSE fez esse corpo mole com relação ao disparo privado de mensagens em 2018, o que não só, o que viola as leis eleitorais duas vezes, primeiro porque não é campanha, segundo porque caracteriza a Caixa 2. teve esse corpo mole que nos traz uma certa insegurança jurídica para agora, tudo bem, eu sei, os tempos são outros, a ver como reagirão. Inclusive, as redes sociais se manifestaram recentemente declarando como pretendem combater a desinformação e o discurso de ódio em suas plataformas. O Telegram está fazendo esse corpo mole, fingindo que não é com ele, a ver como isso vai se desenrolar. Mas o meu maior medo, Talita, talvez não seja esse, mas o caso de uma guerra civil mesmo, de um enfrentamento público. Porque, veja bem, o Bolsonaro trabalha muito na inflamação, na excitação constante, diária, ininterrupta do seu eleitorado. Ele já começa a plantar a dúvida desde agora, lançando dúvidas sobre a credibilidade das urnas. Ou seja, se ele ganha, ela funciona, mas se perde, elas não funcionam. Segundo, armando o seu eleitorado. Com todos esses decretos, com todos esses decretos, a população civil armada aumentou muito. significa que CACs, colecionadores, atiradores e caçadores podem compor verdadeiros arsenais privados. Isso já está documentado, inclusive, pelo Intercept, que essas armas legalmente adquiridas estão indo parar nas mãos de milicianos, do crime organizado. Então, você tem uma inflamação diária por internet lançando dúvidas sobre o processo eleitoral, armando o seu eleitorado e conclamando a um motim, a um tumulto. Eu tenho muita vontade de saber se a sua angústia é mesmo a minha. As instituições democráticas, republicanas, sobreviverão. E mais que isso, nem todo mundo fala disso, isso precisa ser dito. A politização, a partidarização das forças de segurança pública. Isso é muito sério, Thalita. Inclusive, temos um artigo sobre isso no nosso livro. As polícias militares nos estados estão, francamente, bolsonarizadas. O Exército, a Marinha Aeronáutica, nem é bom falar. Mas as forças de segurança como um todo, as polícias nos estados, serão instituições de segurança ou se converterão em guarda pretoriana, em milícia, em grupo paramilitar? O que vem por aí? Vai ser um teste decisivo da solidez das nossas instituições, da nossa jovem democracia. Mas eu prefiro acreditar que o resultado será respeitado, como tem sido até aqui. Mas que dá medo, dá. Acho que, em parte, essa nossa preocupação com esse ano eleitoral é por conta do que está por vir, do que pode acontecer ali caso Bolsonaro seja derrotado num primeiro turno ou caso a eleição seja levada para um segundo turno, que pode acontecer nesse meio tempo. Acho que não é só você que tem colocado essa preocupação aqui pra gente. mas vários outros analistas e, inclusive, parte desse eleitorado que a gente comenta agora, fiel a Bolsonaro, tem as forças de segurança dentro, né? Então, é muito preocupante tudo isso. O professor Tiago, eu fico ao convite pra que você volte mais vezes aqui, pra que a gente continue debatendo o governo Bolsonaro, diante de tudo isso que está por vir, inclusive, né? Acho que toda análise, toda participação pra gente tentar compreender o que esperar, o que podemos esperar, é super bem-vinda. Deixa eu dar o serviço do livro pra quem quiser conhecer melhor. Extremo Mandato Bolsonaro, foi lançado pela Cotter Editorial, cotter.com.br, tá aí na tela pra vocês, tá bom? Tanto a capa do livro, quanto o site da editora cotter.com.br, organizado pelo professor Tiago Sá. Professor, um prazer, um grande prazer te receber por aqui, ter essa conversa, viu? Muito obrigada e até uma próxima. Eu que te agradeço, Thalita. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço pra todo mundo que nos assiste. Uma boa tarde.